Música Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês E dessa vez, galera, eu estou de volta na velha geração no Xbox 360 pra fazer aqui, dessa vez, mais uma guerra insana Que se chama Zica das Arábias E se liga só na guerra logo de cara, a cara da guerra, mano, só dá um liga, mano A mansão de luxo, e os caras colocaram uns barcos aqui, que legal Mas vamos lá, tá eu, meio que, oxe, caiu, eita piga, caiu gente, mano, tinha 6 pessoas, caiu 2 Ai que droga, deixa mano, vai ficar só eu, o Davi contra o Scorpion, o malandrão Porque tinha mais gente e caiu, acho que, acho que isso foi bug, né, na velha geração isso acontece normalmente Vem cá, vem cá, vem cá, toma Não tem pra ninguém Vamos lá, cara, que sinistra essa guerra, galera Olha só onde eles construíram o bagulho, véi Ó, tem carro aqui, tem esses blindados Ai caraca Peraí, deixa eu pegar umas armas aqui Eles colocaram essas madeiras também aqui, ó Shotgun Opa, deixa eu voltar aqui só porque aqui não tá respondendo ninguém Vamos pegar aqui minha atalhadora Opa, olha os caras, ah, caraca Pelo menos eu tenho que pegar arma, né, já é alguma coisa, galera E aí, isso aqui, beleza Hum, fuzil, agora o bagulho ficou doido mesmo Agora o bagulho ficou doido Toma Caraca Chega que estusse agora Pula Mas não quer pular, então deixa Vamos pra cá, então Ô, louco Cara, olha isso, velho Vamos ver o que tem pra cá, velho Olha Bem de luxo mesmo, ó Só faz em cama aqui Ai, ah, matei Caraca, só vi o RP subindo Ainda bem que eu ainda consegui matar ainda, galera Caraca, por sorte, mano Só por Deus, irmão Essa aqui Nossa, que susto Achei que era inimigo Caraca, muito da hora essa mansão, galera Pra quem não sabe onde ela fica Ela fica aqui, ó Bem aqui Neste lugar Marca aí no GTA de vocês Se vocês quiserem zoar aqui Matei Opa E aí, velho Beleza Tem mais um cara ali Ah, não deu pra matar Na verdade, eu ajudei a matar Toma uma banha de piscina aqui, ó Caraca, piscina rasa Ô, louco Piscina rasa Nem nada, mano Olha Só me refresco Que beleza, cara Piscininha, show Vou até bater um print aqui, ó Ai, isso Bate um print Exatamente Já leva uma Uma chumbada também Junto Nossa, eu tô cheio de arma já Até que pra respawn de arma Tem bastante, né Opa Ai Ai, 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 ai Ah, mataram Bosta Não se rouba aqui o Davi Pelo menos foi do meu time, né É claro Quer ver que vai ter cara aqui? Quer ver? Quer ver? Ó Ó Ó Ai Isso Enquanto você joga fogo Eu te mato Triste a realidade, né Esse cara tá atacando Coquitão Molotov Mano, Davi Davi tava no vídeo que eu tava jogando com minha namorada Ele tá aqui na guerra de novo, mano Ele veio o convite Já entra rapidão Não perde tempo, não Ó Ó Opa Ah, mataram Eu quero subir aqui em cima Não, não Isso, isso, isso Calma, calma, calma Cai Quero ficar aqui em cima Eita Eita, cuzão Oh my god Peraí, tem cara ali Eu tô boiando aqui, galera Ai, caraca Levei um tiro Merda Ainda tá na metade da guerra Ainda dá tempo de eu matar mais ainda Minha munição tá acabando Eu vou pegar outra arma Vamos pegar aqui a carabina mesmo É porque a que eu tava usando o fuzil Aqui, ó Tem mais munição de fuzil aqui Fuzil é bem melhor, cara Ele é mais potente Ó, que tem negro por aqui Malandlões Opa Opa Cadê, cadê Caraca, moleque Cadê Ai Meu Deus, mano Os caras estavam do lado, velho Mano Meu mal é esse Eu olho pra um lado Não olho pro outro Peraí que tem munição Pra cá Ah, não respawnou ainda Ficou bem aqui Meu fuzil Tomar cuidado Senão eu vou ficar com sequência de morte, galera Morrem desse jeito Matei Aí, já não vou pegar sequência de morte mais Eita, cuzão Tô pegando fogo em tudo aqui Ó Subindo telhado aqui, ó Subindo telhado Galera, muito insana essa guerra, galera Esse lugar que os caras criaram Sobe Caramba Agora subiu Dá até pra dar cover aqui, ó Olha que sinistro Só que eu não vou ficar aqui Exposto Ó Eita Vai descer Matei Ah Mira automática Não ficou de longe Mas ainda matei o cara Mesmo assim, velho Vou pular aqui em cima Uou Ai, ai, ai Calma, calma, calma Caraca, mano O moleque começou a ficar doido, velho Meu Deus Ai Ah, caraca, mano Eu ainda tinha apertado pra tirar antes dele fazer isso, velho Só que o boneco ficou boião Ah, velho Triste a realidade quando acontece isso Matou Caraca, tamo matando bem Tamo ganhando Tamo Só o Davi já matou 11 Eita, e esse lugarzinho aqui Agora que eu tô vendo Dá até pra camperar aqui em cima Caraca, mano Que guerra top, mano Na moral mesmo Ai, carai Nossa Será que era no que ele tava, hein Se bombear Se bombear Ele tava com um fuzil Pegar munição aqui Opa Fuzil é show Ó Ah, matou Caraca, o Davi mata demais Vai, Davi Morre aí pra deixar mais kill pra mim Nossa, os caras vão respawnar de lá, né Olha lá Ah, que mentira, mano Tava atirando na cabeça dele, velho Ele conseguiu me matar ainda Às vezes o GT é meio bugado E fica relativo Bosta Agora eu tô com a consequência de morte Essa câmera é horrível Por enquanto Vai, vai, pega munição Ah, não dá Peraí, peraí Tem cara aqui Deixa eu ir pelo canto aqui Que ele vai achar que eu tô bem ali do lado Ele vai aparecer ali Quer ver, galera? Ó Sai, sai do cover Sai, sai, sai Aê Caraca Errou o tiro da shotgun Se fudeu Caraca, galera Muito top essa guerra, mano Na moral Na moral Ai, ai, ai Eu fico fazendo isso Essas poses, galera Pra tirar a print aqui E eu morro com isso Deixa eu ser burro Opa Adorei agora Olha, mano Tem até um frigobarzinho aqui Mano Opa Ó Tem um nego ali Salve o teu fã Ó, valeu, Davi Tamo junto Isso porque eu tô jogando em outra conta É porque os caras já manjam que eu tô jogando nessa Matei Nossa, só matei No susto, mano Porque meu sangue tá vermelho, galera Se liga no sangue ali O jeito que tá Caraca Mano É porque o cara Quando ele apareceu Eu já tirei logo na cabeça Pra mim ter vantagem Porque senão eu ia morrer mesmo Agora eu vou morrer, velho Vou morrer, quer ver? Ah lá Meu sangue tava ruim, mano Era mais um que aparecesse ali Era Pei Já tava morto A guerra vai acabar Falta 10 segundos Será que dá tempo Matar mais um? Vamos, vamos, vamos Corre que dá tempo Corre que dá tempo Corre que dá tempo O cara vai aparecer aqui O cara vai aparecer aqui Vai aparecer aqui Vai, vai Ai Ah, não deu tempo, mano Aparecia a cabeça mais um pouquinho Mais um tiquinho Que eu conseguia matar, velho Galera, guerra muito foda, mano Curti pra caramba O pagamento dela É razoável até Porque na velha geração Muita gente tem que fazer serviço Pra ganhar dinheiro Porque não é tão fácil Conseguir dinheiro Quanto na nova Acho que agora nem tanto, né? Porque as transferências das contas Não tá funcionando mais, né, galera? Então eu fiquei Neutro Fiquei neutro Tá bom Certo? E é isso então, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui então Galera, antes de mais nada Vou falar pra vocês O seguinte Duas coisas que eu quero falar Uma delas é que Se vocês quiserem me fazer serviço Mata-mata Parkour na velha geração No Xbox 360 Principalmente E me mandar me gravar Me manda lá no grupo no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Me manda lá que eu faço o possível Pra poder gravar, beleza? E se vocês quiserem A conta do padrão GTA 5 Online Na velha geração Principalmente também Xbox 360 PS3 No caso mesmo É no PS3 que ele faz Recomendando a vocês Meu amigo Meu parceiro Matheus Mother Primeiro link aqui embaixo na descrição O preço dele é da hora É recomendável E deixa a conta supimpa Beleza? Pra vocês ficarem milionários No GTA Online Então é isso então galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Gostou então Deixa aquele like aqui embaixo Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos seus dias Valeu, falou E fui! Vídeos novos seus dias Vídeos novos seus dias Vídeos novos seus dias Vídeos novos seus dias Vídeos novos seus dias